De repente, você olha para o céu E percebe que você não está sozinho Ou está sozinho Vem então surgir no alto uma nuvem negra E no chão a sua frente Só esse rio Quando tenta desviar o seu olhar Procurando do seu lado a mão, amiga Só encontra altos montes E abismos tão profundos E não vê que não há mesmo uma saída Quando pensas que chegou o fim de tudo Está no túnel e não vê a luz no fim Saiba que foi num escuro como este E brilhou a de Belém do sol pra mim Em lugar de desespero e frustrações Jesus Cristo me deu vida e confiança Ele é o amigo E dispara os montes e a esperança Olhe no céu agora Saia das nuvens E abismos tão profundos E aí você vai falar da luz no fim de tudo E aí você vai falar da luz no fim de tudo E não vê a luz no fim Saiba que foi num escuro como este Que brilhou lá de Belém o sol pra mim Em lugar de desespero e frustrações Jesus Cristo me deu vida e confiança Ele é o amigo mais chegado Que desfaça os montes e dá esperança Olhe pro céu agora Saia da escuridão Brinde o nome Jesus Ele é a solução Olhe pro céu agora Saia da escuridão Brinde o nome Jesus Brinde o nome Jesus Brinde o nome Jesus Brinde o nome Jesus Ele é a solução Brinde o nome Jesus 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 Amém. Olhe pro céu agora Olha pra cima Na escuridão Viste o nome Jesus Ele é a solução Grite O nome é Deus Ele Só Ele É a solução A solução A solução A solução A solução